Fala aí meus amigos inscritos, bora para mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. E para quem está chegando agora, se quiser se inscrever, fique à vontade, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e deixe o likezinho na humilde. E no vídeo de hoje, eu vou estar demonstrando como é fácil e rápido ativar e configurar o Dolby Atmos, tanto para Windows 10 como para a família Xbox. E a família Xbox que eu vou mencionar aqui, tem alguns modelos que eu não tenho certeza se tem suporte à tecnologia Dolby Atmos. Os que eu tenho certeza é o Xbox Series X, o Xbox Series S, o Xbox One X, o Xbox One X. Já o Xbox One Slim ou o Xbox One S e o FAT, que é aquele primeiro modelo do Xbox One, eu não tenho certeza. Então para quem tem esses modelos e querem utilizar a tecnologia Dolby Atmos, eu aconselho primeiro a dar uma pesquisada para ter a certeza se esses modelos têm suporte à tecnologia Dolby Atmos, beleza? E para quem não sabe, a tecnologia Dolby Atmos, ela eleva a imersão de áudio a um patamar acima do que nós tínhamos hoje. Então, tanto para filmes e séries, como para jogo também, apesar de não ser todos os jogos que têm suporte à tecnologia. Então, se você joga um jogo que não tem suporte à tecnologia Dolby Atmos, você não vai sentir a diferença no áudio. A mesma coisa para um filme e série que não tem o suporte à tecnologia. Com relação a filmes e séries, o que eu tenho certeza é que o Netflix tem alguns conteúdos que têm suporte a Dolby Atmos. Até porque eu vi um filme lá, que estava lá inscrito, Dolby Vision e Dolby Atmos. Então, tem suporte de fato a Dolby Atmos. Já os jogos, para o Xbox, tem alguns títulos que eu me lembro de cabeça, o Gears 4, Gears 5, esse novo Cyberpunk. Eu comprei, está vendo ali, mídia física. E na caixinha está escrito que tem suporte a Dolby Atmos. E assim, eu já tinha feito um teste, né? Porque parece que tem uma opção de testar por 7 dias a tecnologia. E na época, não sei se foi por causa de configuração ou headset que eu tinha que não era bom. E acabou não me empolgando e eu acabei não assinando. Até porque, para quem não sabe, ele é uma tecnologia que é paga, né? Você paga pela licença. Então, você paga uma vez só e aí tem direito a utilizar a tecnologia de forma vitalícia, né? Não é uma assinatura mensal. Você paga uma vez só e tem direito a utilizar a tecnologia, utilizar o aplicativo e beleza. Já para quem compra os headsets da Astro versão de Xbox, igual a esse que eu comprei ali, está vendo? Esse aqui, ó. Astro A40, vou estar até deixando o vídeo de unboxing e primeiras impressões aí no card aí para vocês darem uma conferida. Então, esses headsets, eles vêm com um folder, um código de 25 dígitos. Os headsets é praticamente o mesmo código, praticamente, dos jogos, né? Que a pessoa compra ali um código de 25 dígitos e baixa o jogo. A única diferença é que você vai lá, digita o código e vai aparecer a licença lá de dois anos do Obeations. Você escolhe, você confirma lá o resgate e pronto. Então, não é uma licença vitalícia que vem nesse headset, é uma licença de dois anos. Mas, assim, depois que eu assinei, eu comprei o headset, que eu assinei, que eu fiz os testes no Cyberpunk, vi alguns conteúdos no Netflix com Dolby Atkins, aí que eu pude perceber a diferença. A imersão, assim, é quase que ir mudar da água para o vinho. Você coloca no headset normal, depois muda, coloca ativo ali o Dolby Atkins, você percebe a diferença. Para quem joga o jogo online, por exemplo, você percebe direitinho, se o cara está, tipo, acima de você, se ele está, tipo, num ambiente fechado na parte de cima, se ele está do lado, num ambiente aberto, ambiente fechado. Então, dá para se ter uma clareza, assim, através do áudio, de como que está o inimigo, onde ele está, a distância, mais ou menos. Então, é bem legal. E, tipo, assim, eu tive essa experiência com esse headset aqui, o Astro A40, com a versão Mixamper M80, que é aquele, deixa eu pegar aqui para vocês verem. É esse aqui, ó. É esse Mixamper aqui, ó, está vendo? Ó, essa pecinha aqui, ó. Então, o que acontece? Essa versão desse Astro A40, ela é... Ela é um pouco mais barata que aquela versão que vem com o Mixamper Pro, que é aquela mesinha que tem conexão móptica e tudo. Só que, assim, eu pesquisei e verifiquei que o headset é o mesmo. Então, tipo assim, lá na frente, se eu quiser comprar essa mesinha aí, esse Mixamper Pro, eu posso vir a comprar e vai funcionar do mesmo jeito. Porque, dessa forma aqui, utilizando esse tipo de conexão pelo controle, se eu não me engano, é só estéreo. Só que, mesmo assim, se você utiliza um headset estéreo, você consegue ter a experiência Dolby Atmos. Mas, se você tem um headset estéreo e acha que não vai conseguir perceber diferença, você está enganado. Porque, no aplicativo mesmo do Dolby Atmos, aparece lá que headset estéreo dá para se ter a experiência Dolby Atmos de forma satisfatória. Então, através desse headset que eu comprei, o Astro, eu já percebi, assim, uma diferença nítida, gritante. É, tipo assim, é elevar o patamar, né? Em se tratando de áudio, com relação ao que temos hoje, né? Tanto para jogo, como para filmes e séries, por exemplo. Então, é muito fácil fazer ativação, tanto no Windows 10, como no Xbox. Na verdade, é configuração, né? Porque a ativação é mais fácil ainda. Eu não vou conseguir mostrar como faz a ativação no Windows, por exemplo, porque o meu já está ativado ali, então ele não vai me dar a opção. Primeiramente, eu vou aqui para as configurações no PC. Deixa eu ver aqui, ó. Está na tela do PC, beleza. Aí, para quem tem o aplicativo baixado, é só vir aqui, ó. Na letra D, já está aqui, ó. Dolby Access. Está vendo aí, esse aplicativo aqui. Mas para quem não tem, só vir na loja, Microsoft Store, e pesquisar aqui, ó. Dolby Access. Ou só coloca Dolby que aparece. É que esse meu teclado aqui, ele está de brincadeira. É teclado de pilha, sabe? Aí você... Quando a pilha está fraca, aí você tem que ficar um pouco mais perto. Aqui, ó. Pronto. Dolby Access. Ele está aqui, ó. Como o meu já está instalado, ele vai dar a opção de abrir. Eu vou abrir aqui. Está vendo? Para quem abre o aplicativo pela primeira vez, não é assinante, ele vai dar algumas opções de assinatura, teste grátis, se eu não me engano, por sete dias. Então, é uma excelente oportunidade de você estar testando, né, a tecnologia para ver se de fato compensa assinar. Eu, assim, pelo que eu pude testar aqui com o headset, o Astro A40, foi, assim, satisfatório e para mim vale a pena. Tanto é que depois que expirar a minha licença, está vendo aqui, ó. Expira em 24 meses. Eu vou estar renovando. Não sei quanto vai estar daqui para lá, né, daqui a dois anos. Mas eu gostei. É uma imersão, assim, absurda de áudio. Aí vem aqui nesse início aqui. Aí depois que você ativar, você já tem esses vídeos aqui que dá para se ter uma... Alexa, pare. Porra, Alexa me atrapalhando no vídeo. Mostrando lembrete agora. Puta que pariu, viu? Com licença da palavra. Mas, enfim. Aí aqui dá para se ter uma... Já uma prévia, né, nesses vídeos aqui. Esse aqui é bacana pra caramba. Esse aqui também dá para se ter uma noção do que é a tecnologia, né. E aqui tem os produtos, né, configuração. No caso aqui, ele vai trazer todos os headsets, os fones que tem conectado no seu PC. E vai dar a opção de configurar. E aqui é Dolby Atmos for Home Theater. Depois é só fazer a configuração aqui. É muito simples o passo a passo. Só ir prosseguindo aqui nas configurações. O meu, como já está ativado aqui, ó. Eu não preciso mais fazer a configuração. E depois vem nesses ajustes aqui. Que é uma coisa que não vai influenciar em muita coisa. Tipo assim, se você não mexer em nada aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Aqui é mais para... É mais para você fazer um... Escolher aqui entre uma configuração para jogo, filmes, música, voz ou pessoal. Onde já dá para fazer um ajuste fino aqui na equalização, tá vendo? Virtualizador de surround, nivelador de volume e tudo mais. Só que, para você ativar também, não é só vir aqui e assinar o Dolby Atmos no Windows 10 e pronto. Tem que vir aqui, ó. Tem que só tentar esse detalhe aqui, ó. Vem no íconezinho aqui do... De alto-falante aqui. Clica com o botão direito. E ele vai ter que... Vocês vão ter que ativar ele aqui, ó. Dolby Atmos for headphones. Se tiver nesse Windows Sonic para fone de ouvido desativado, aí não vai funcionar. Quer ver? Tanto é que se... Eu coloquei ali desativado, ó. Tá vendo? Ativar o Dolby Atmos para acessar as configurações de áudio. Aí, ó. Botão direito do mouse. Dolby Atmos. Pronto. Aí aqui ele já... Ele já... É... Disponibiliza a configuração novamente, tá vendo? E aí está ativado o Dolby Atmos para você... Usufruir aí, tanto para jogos como para filmes e séries no Windows 10. Beleza? É muito simples. Passinho, né? Agora vamos para a versão do Xbox que também não tem muita diferença. A premissa é a mesma. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Pronto. Live. Aí está aqui. Xbox. Já está ativado aqui. Deixa eu só colocar a minha senha, que eu tenho que pôr senha, senão minha filha sai comprando o jogo adoidada aqui, né? E depois como que eu vou conseguir pagar, né? Então está aqui, ó. Aplicativo. Para quem não tem, é só vir aqui na loja. Baixar. Vocês vão ver aí que ele é praticamente a mesma coisa do aplicativo do Windows 10, está vendo? Ó, aqui os vídeos, tal, para fazer teste. Produtos. A única diferença que eu notei da versão do Windows 10 para essa aqui do Xbox é que aqui tem o Dolby Vision, está vendo? Dá para fazer configuração aqui do Dolby Vision também. Porque o Xbox Series X tem suporte, a Dolby Vision, e a TV que eu tenho aqui, que é a LG Nano 86, também tem suporte à tecnologia, né? Então, eu nem mexi nisso aqui ainda. E aqui eu configurei o Astro A40, né? Para estar jogando aqui no Xbox. E aqui é aqueles mesmos ajustes, está vendo? Mesma coisa. E uma configuração que vocês têm que se atentar aqui também no Xbox, assim como foi lá no Windows 10, É, só vir aqui, ó, configurações, saída de volume e áudio. E aqui, ó, tem que estar configurado aqui, ó, setado Dolby Atmos for headphones, igual lá no Windows 10, está vendo? E aqui tem a opção estéreo não compactado, Windows Sonic, que tem lá no Windows 10 também. Dolby Atmos e o fone de ouvido DTS-X. Esse DTS-X é uma tecnologia parecida com o Dolby Atmos, só que marca diferente. E, se eu não me engano, é pago também, tem até aplicativo, igual o Dolby Atmos. Então, esses dois aqui é o que há de melhor hoje em dia em tecnologia de áudio. Então, se você estiver pensando em fazer um upgrade aí em relação a áudio, seja para jogo ou para filmes e séries, ou assina, ativa o Dolby Atmos ou DTS-X aqui, qualquer um dos dois. Beleza? Eu acho que é isso, pessoal. É só, é muito simples, básico, fácil. E, mais uma vez, antes de encerrar o vídeo, eu peço aí para quem está assistindo e não é inscrito, se quiser se inscrever, fica à vontade, ativa o sininho aí para não perder os próximos vídeos. E eu pretendo trazer, num próximo vídeo, como utilizar headsets com conexão ótica pela TV, né? Porque esses novos consoles, tanto o Series X, Series S, PS5, não tem mais a saída óptica, né? A Sony e Microsoft aboliram a saída, não sei porquê. Parece que alegaram que o pessoal não utilizava, mas eu acho muito difícil. Acho que não colou essa desculpa, porque muita gente tem headset com conexão óptica. Mas, algumas marcas de headset igual a Astro, fez a atualização onde dá para utilizar o headset via USB. Mas, para quem tem headset que não teve essa atualização, dá para utilizar através da saída óptica da TV. E é esse vídeo que eu vou estar fazendo, ensinando como configurar, porque tem uma configuração que tem que fazer na TV, senão o áudio vai ser uma porcaria, né? E, às vezes, você pensa que a TV é uma bosta e tal, mas não, tem que fazer a configuração para você ter um som de qualidade, né? Ou então, se a TV não tem, a última opção é comprar aqueles adaptadores, onde você conecta o cabo HDMI do seu videogame, na saída tem saída óptica, tem uma saída HDMI para você conectar na TV, onde vai levar só o vídeo. Só que esses adaptadores, se você for comprar, tem que ficar esperto, porque tem que pegar um com a HDMI 2.1. Então, você vai perder FreeSync, vai perder taxa de 120 Hz, essas coisas, né? Então, você vai ter um som de qualidade, mas vai perder em imagem, né? Então, é meio que, sei lá, trocar 6 por 6.12, né? E é isso. Mais uma vez, valeu aí a todos pelo like, pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.